Cris, onde está o seu boletim? A minha mãe estava ocupada Prometo que trago ele amanhã Acho bom mesmo Ele precisa de um novo boletim Ele tirou o F, mas não quer mostrar a mãe dele Reproado! Aqui é o que passa direto aí trem Aqui vem recuperação Um gol contra a Roma e tal Reproado! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho